Bom dia! Bom, essa é a minha última semana aqui no Espírito Santo, nessas férias de verão Férias não, né? Porque eu não parei de trabalhar Mas como é a última semana, eu resolvi então gravar um vlog pra vocês com um pouquinho da minha rotina aqui Então agora eu tô indo no mercado, tô levando a minha sacola de mercado Que eu trouxe lá do Rio pra não usar a sacola plástica Tô aqui também com a minha máscara porque a gente não precisa usar máscara na rua aqui Mas dentro dos estabelecimentos tem que usar Gente, essa pasta de amendoim aqui dessa marca Guimarães é a melhor coisa do mundo E eles têm vários sabores, essa aqui por exemplo é de cacau com coco, tem integral e tem chocolate também Mas não tem aqui, que é só cacau e eu tenho em casa, então não vou levar hoje Mas eu amo essa marca e eu não encontro dela no Rio, pelo menos nunca vi E essa aqui é a minha sessão no supermercado Tem essa marca aqui de granola que também é muito boa É aqui do Espírito Santo, eles produzem em linhares E chama WS, eles têm vários tipos também de granola Tem uma que eu amo que é com açaí E não tem aqui, ah não, acho que tem aqui atrás, ó Essa aqui é maravilhosa essa granola, tem lá em casa também E eles fazem vários produtos, olha, tem a granola Aí tem assim, todos esses grãos, sementes, vários, vários tipos E tem também assim, olha, a castanha de caju, castanha do Pará, várias castanhas Então, ah, isso aqui também é muito bom Que são as frutas desidratadas Enfim, tem uma variedade muito grande Eu tô adorando comprar os produtos dessa WS Naturais Cheguei do mercado, lavei algumas frutas E agora eu vou sentar pra ler dois capítulos do meu livro Que eu tô lendo sempre dois capítulos por dia E é o livro do mês do clube de leitura que eu tô participando Então tem que estar em dia E depois eu vou começar a trabalhar Bom, eu acabei de ler um capítulo do livro Vou sentar agora pra editar um vídeo que eu gravei ontem E vou ler o segundo capítulo na praia mais tarde Tô aqui também Com uma água de coco que sobrou do coco de ontem que eu tomei na praia Era muita água de coco Não sei o que tá acontecendo com os cocos aqui Que vem muita água, eu não consigo tomar tudo Então como eu tinha levado minha garrafinha Eu coloquei aqui o que sobrou da água de coco E vou tomar agora Enquanto eu edito esse vídeo Mais tarde eu tomo mais A água de coco lá na praia Esse aqui é o quarto que eu fico Quando eu venho aqui Quer dizer, nem sempre é nesse quarto que eu fico Às vezes eu vario E esse quarto aqui era dela, né? Era o quarto que ela dormia Então tem esse porta-retrato aqui dela com os irmãos Quando ela tava fazendo 80 anos Adoro essa foto Eu amei essa festa dela Foi muito divertida Ela ficou muito feliz Se divertiu muito Então a gente tem muito boas lembranças Aliás, eu tenho muitas lembranças com ela Eu vinha pra cá todo ano Ficava junto com ela até 4, 5 anos atrás Quando ela nos deixou Esse aqui é o vídeo que eu tô editando Que é onde eu falo sobre os produtos que eu usei até o fim Já tá aqui no canal Provavelmente quando esse vlog for pro ar Então vocês podem ver Vou deixar aqui nos cards E eu tô usando o iMovie mesmo Que é mais simples Mais fácil Já usei outros aplicativos, né? Outros programas pra edição Mas eu tô focada esse ano no iMovie Porque eu quero fazer mais vídeos em menos tempo E eu acho que o iMovie é perfeito pra isso Chegando aqui agora pra almoçar No Delícia Mineira É um restaurante que fica de frente pra praia É super tradicional aqui Existe há anos, desde que eu me entendo por gente E eles têm comido aquilo Então eu vou botar a máscara E vamos comer Almoço dele Agora eu voltando pra casa Pra trabalhar um pouquinho Depois eu fico só no celular Na praia Lendo um livro E assim tem sido meus dias Tô trabalhando um pouco menos que o normal Mas Às vezes a gente precisa, né? Eu aprendi A desapegar um pouco De trabalho Porque o final do ano passado Foi muito intenso pra mim Eu não tava Assim, aguentando mais Então Tá sendo ótimo tirar esses dias aqui Assim Mais relax Muito bem Quase a hora de ir pra praia Mas Tô aqui agora buscando Um cantinho Pra eu gravar um vídeo Vou falar sobre os produtos Que eu comprei Pro cabelo Nesse verão Bom, gravei o vídeo Agora estou chegando na praia Vou ler o livro E Continuar o dia Que ainda são 5 horas Tchau E Vocês viram que lindo o pôr do sol aqui, né? Até as nuvens ficaram assim meio rosadas. Mas agora eu quero mostrar pra vocês outra coisa que eu tô vendo aqui na minha frente, eu não posso deixar de mostrar, que é a lua, a lua cheia. Finalmente chegou. Eu amo assistir a lua cheia daqui de iriri. Ela, não sei, ela é muito grande, ela é muito maravilhosa. E finalmente chegou o dia, ela está aqui. Gente, olha essa lua. Tô aqui na praia da Costa Azul, que é outra praia que não é a que eu tava lá pegando o sol. E a lua nasce aqui. Olha que maravilhosa, tá linda a praia. Bem vazia. Vou dar um zoomzão pra vocês verem de perto. Ela tá até iluminando o mar. De volta da praia da Costa Azul, que é a lua, a lua, a lua, a lua, a lua. De volta da praia com o cabelo bem bagunçado aqui. Eu vou tomar um banho só daqui pra baixo, pra tirar um pouco da areia. E vou dar uma caminhada, uma corrida. Fui lá tomar agora um açaí com banana e morango. Tava bom. Sempre tomo um açaí lá na Fioreto, todo ano. E agora eu acho que eu vou então fazer isso. Dar uma caminhada barra corrida. Não sei ainda, vou ver o que eu me sinto mais confortável de fazer. Se é andar ou correr. Mas aí eu vou trocar a roupa aqui e vejo vocês lá na praia. Que eu vou correr na praia. Caminhar, correr na praia. Pronto, saí. Não pensei muito, só saí. Trouxe uma garrafinha d'água que eu não consigo nem andar, nem correr sem água. Não dá. Já tentei, mas é muito difícil pra mim. Então, vambora. Ai, gente. Olha essa lua cheia. Que coisa maravilhosa. Vou correr aqui nessa praia. Então eu decidi que eu vou caminhar rápido, sabe? Tipo, passos largos, rápido. Não vou correr hoje porque eu tô há muito tempo parada. E eu não sei se vai dar certo. De repente amanhã eu tô quebrada e eu quero aproveitar ainda meus últimos dias aqui. Então, vamos nessa. Vamos caminhar rápido e ver quanto que eu consigo fazer. Vou colocar uma musiquinha também. Tem muito tempo que eu não corro assim com música. Não sei nem o que que eu coloco. Mas acho que eu vou pegar uma das playlists antigas que eu gostava de ouvir. Fazer um exercício assim nos meus treinos. E é isso. Super tradicional aqui esse restaurante da pedra. Fica bem no finzinho da praia. Com essa vista pro mar. E hoje pra lua também. Eu vou tentar fazer quatro idas e voltas. Então, eu fiz uma ida. Agora eu tô fazendo uma volta. Vou tentar fazer isso quatro vezes. Que aí já é um exercíciozinho pro dia. Já tô morrendo aqui. Foi só uma. Nossa, a daqui tá muito lindo. Refletindo. Olha isso no mar. Então, eu tô quase lá. Bom, então foram quatro idas e quatro voltas completas. Agora eu vou tomar um outro banho. Vou jantar. E vou deitar e assistir Suits. Como eu tô fazendo todos os dias. Tô na sétima temporada. E é isso. Depois eu apago. Eu fiz o macarrãozinho integral. E vou colocar agora o molho. Que é esse molho de tomate aqui. Que eu misturei com um pouquinho de... A pimenta e tal. Vou virar aqui agora. E espero que dê certo. Fica faltando só um manjericãozinho aqui, né? Mas não temos. Foi improvisado. Bom apetite. Então tá, meu amor. A gente ligou só pra ver se eu... Eu tô ouvindo aqui. Será que tudo bem? Tá tudo bem. Tá bem? Tá. Mas a mesma coisa. Não tem novidade, não. Tá. Tá ótimo. Porque tá tudo... Você tá fazendo a mesma coisa que você tá velho. E aí... E aí... E aí... E aí... Legenda Adriana Zanotto